A tecnologia, sem dúvida, serve para nos ajudar a diminuir a distância entre as pessoas. Basta um clique para estarmos mais próximos daqueles que estão longe, à medida que estamos nos distanciando daqueles ao nosso lado. Estamos cada vez mais imersos em um mundo virtual, perdendo a oportunidade única de vivenciar a magia do presente, criando laços, conexões e memórias com pessoas reais ao nosso redor. Que neste Natal, a sua presença seja o maior presente que você possa dar e receber daqueles que ama, pois a vida é a celebração do agora. Que suas festas sejam refletas de alegria, muito amor, união e presença. Feliz Natal e um próspero ano novo!